Galera, vídeo novo se iniciando, essa é a XJ, uma das XJs mais novas do Brasil aí, modelo, acho que ano 2017 Não tô me recordando, o único legal dela é 5 mil quilômetros, já viu a XJ mais nova que essa? Não, tá nova aí, inteira, toda, no, no, aí ó, Procton, 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 e o barulho dela tá original ainda, né? Olha o nosso arteiro aí, que mexe o nosso escapamento, ó Então esse é o barulho original dela, fellas, esse é o antes Então o vídeo novo tá iniciando, tô agora na área, vamos mexer no escape Tá com super branca, ledzinho branco, vê o barulho dela Antes de mexer, né? O adesivo do Love Story, vamos ver o barulho dela Até tem um barulho legal, né, fellas Estamos aqui no Ruidão, Ruidão mexe nos escape aí, ó, Fusqueta Tem o golzinho turbo também, Ruidão Se você quer mexer no escape, traz aí o Ruidão, esse capamento, vindo do Porto do Sul, Zona Leste Só brota aí, vamos ver o barulho da XJ, hein Vamos ver o barulho da XJ, hein Eu vou deixar um desafio Ô, tiozão, oi tiozão Ouve a sinfonia aqui da nossa quebrada, pai Olha como nós vamos deixar o escapamento, tiozão Tiozão da horta Pega a visão, ó Pega a visão solcando Bora, fellas, tiozão aí, manda pra ele esse vídeo A XJ, ele tem a horneteira pra ele também Tamo junto, Fideriza, é nóis Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável, com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... Acabei de chegar aqui pra buscar a moto A moto ficou aqui uns três dias, né Porque foi refeito o escapamento, né Desde cima até o final, né Então, ou seja, se um dia eu quiser botar ela pro normal, pro original É só botar o escapamento, ela deve estar por aí perdida É só colocar o escapamento de novo, né Tá normal de novo Não precisa ficar cortando, tal Não foi cortado nada Foi feito tudo do zero Desde lá de cima Até lá embaixo A boquita como tá, velho Será que vai gritar isso aqui, mano? Será, mano? Fideliza no like aí pra nós ver, mano Caralho, que tá corroído, hein Que que será isso? Agora é a hora da verdade, hein, mano Pai, isso aqui tá normal ou vai passar o fisonante aqui? Você viu aqui, ó Ali, ó Mas não vai passar o fisonante ali, pá Não, normal Isso mesmo, então tá Vamos ver, hein, mano Será? Tá tchau, tchau, tchau E aí, palco? Grita, hein, mano? É maior, velho O tamanho da boquita Será que vai gritar, mano? XJ, né? Será, Félcio? Vamos ver Tá fria ainda, né? Ó, porra Caraca, velho Olha o escapamento original dela aí, galera Tá todo salvo, né? Se eu quiser voltar o original, é só voltar de novo Passar os parafuso e encaixar de volta Pega a visão, hein, ó Vem se vira Vem se vira Vem se vira aí, mano Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem O que vocês achou, galera? Vocês acompanham o canal aí É da real, pai Você falou que o da Hornet ficou maior? Ah, o da Hornet ficou mais forte O que você acha, Tuzão? Acho que o mais forte O que você acha? Não, eu queria mais o da Hornet Ah, mas daí O que nós vamos aprontar com a Hornet Amanhã? Dá pra trazer lá já? Não Caralho, pensa que é padaria, pai Mas qual é? O que vai fazer? A gente vai colocar duas polegadas? Vamos mudar lá O diâmetro do tuco, lá Será que vai incomodar mais? E pra rapaziada que tiver uma Hornet Uma XJ Dá pra colar aí? Dá, pô Na hora? Então cola aí, rapaziada Ruidão, escapamentos Aqui perto da quebrada Escapamento de quebrada, né, mano? É a que a quebrada valoriza Quer sentir o barulho da quebrada? Encosta, mano Então é isso aí Vou dar uma voltinha com ela Só pra finalizar o vídeo E mostrar a diferença Então é isso, rapaziada Vamos testar o escapamento aí Na GoProzinha Vamos ver o que dá Dá um jetzinho na quebrada E nada mais legal Do que testar O barulho da Do escape na quebrada, né? Vou dar um jetzinho aí Vê o barulho da molecada A molecada que escolhe Eu mudei a GoPro Deixei ela mais ampla, né? O que você achou do barulho, fellas? Não sei não, hein? Acho que da Hornet é maior, hein? Não sei, não sei Vou deixar aí pra vocês Discutirem No vídeo anterior Tem o barulho da Hornet Andando aí E eu só tô testando, né? Testando a GoPro Testando o microfone É tudo um teste ainda Minha intenção, né? Transformar o canal No motovlog É só Pensa Essas cenas, né? Na motoca Ela grita De um jeito diferente, mano A XJ grita De um jeito diferente, mano Não sei se a Escape Que tá largo ali Tá 4 polegadas no final Mas ela grita De um jeito diferente Eu tô finalizando o vídeo Queria agradecer Todo mundo que tá junto E todo mundo que tá acompanhando XJ6 aí é do derrota Tamo aí no tramite Mas vamos ganhar essa moto Porque ele não tá treinando direito Tá todo pá O que vocês acharam do barulho do escape? Deixa aí nos comentários aí O que vocês acharam do barulho do escapamento Escapamento de quebrada Escapamento feito aí na quebrada Ruído do escapamento Deixa aí nos comentários aí O que vocês acharam Na filmagem também Tô gravando agora? Tô gravando a GoProzinha Microfonezinho Lembrando que tudo é um teste Tá chovendo em São Paulo Muito frio Só peguei a motoca mesmo Pra dar a voltinha E finalizar esse vídeo Pra vocês aí Com a sensação De tá meio que gravando Um motovlog Que não é a intenção Que não é a intenção do canal Deixar a motovlog Vou deixar bem claro aí Mas Toda hora que eu pegar a Hornet Ou a XJ Pra dar um rolê Ou a Pantera Negra Eu vou colocar a camerazinha Vai gravando Vai que Não sei qual que é o seu sonho Seus objetivos Sua missão de vida na Terra Eu só sei que Qual a chance As chances aumentam Quanto mais você Se dedica Quanto mais você Coloca A sua cabeça Pra funcionar Pra chegar onde você quer Se você acorda Todos os dias Com aquele pensamento Ah Vamos ali trabalhar Ah Voltei Vou ficar dormindo Ah Vamos ali dar um treino E não ter um foco Não ter um objetivo Não ter um sonho Cara Você vai ficar 20 anos Da sua vida Fazendo a mesma coisa Sendo a mesma pessoa Rodando em círculo Como eu conheço Diversos amigos Diversos familiares Que 10 anos não muda Mano 20 anos não muda É a mesma pessoa Mesmo lugar Mesmas frases Mesmo trabalho Mesmo tudo Brother E ainda fica falando Por que que O meu O Toguro tem Por que que O meu vizinho tem Por que que O tio rico tem E eu não tenho Que você não Corre atrás Cara Você não sonha Você não tem Objetivo Você não tem Foco Pra você É um dia Como se fosse O outro Sem nada Sonhar Sem almejar Você acha Que eu não sonhei Tá com o canal Igual eu tô hoje Tá com as carangas Aí As motocas Tá com a GoPro Tendo oportunidade De gravar Sonhei Chegar no YouTube Sonhei com essa Sensação aqui Eu já dei Rolê na Hornet Dos amigos Com a mesma Sensação Que eu tô tendo Agora Caralho Só que Naquela época Eu sonhava Em ter Onde eu vou ter Onde eu vou ter E tamo aí Não roubei Pra chegar Onde eu tô Não Fui desonesto Com ninguém Pra chegar Onde eu tô E tamo Isso é só o começo Sonho alto Eu sonho em Egito Jerusalém Chegar lá Quebrando tudo Chegamos E aí Qual os seus sonhos Qual o seu foco Dar um roleizinho Na quebrada Onde você nasceu E aí E aí E aí Tchau, tchau.